Centro Juvenil de Ciência e Cultura Os Centros Juvenil de Ciência e Cultura são laboratórios de inovação pedagógica atuando desde 2013 em sua primeira unidade em Salvador. O objetivo do Centro Juvenil é promover o acesso dos estudantes às temáticas contemporâneas, mediante estudos e atividades interdisciplinares. Nele, o estudante tem acesso a uma estrutura de excelência, onde pode ampliar seus conhecimentos de maneira lúdica e atrativa, através de cursos e oficinas. Atualmente, os Centros Juvenil de Ciência e Cultura possuem nove unidades em pleno funcionamento. Salvador, Senhor do Bonfim, Barreiras, Itabuna, Vitória da Conquista, GQF, Félio de Santana, Irecê e Serrinha. Desde a sua fundação, os Centros Juvenil oferecem diversos cursos e oficinas gratuitas em todas as áreas do conhecimento, onde já foram certificados 18.114 estudantes. Os Centros Juvenil também se destacam pela realização de eventos com participação de toda a comunidade escolar. Entre eles estão, Festival de Invenção e Criatividade, Squatch Day, além da participação ativa em eventos externos, como feiras literárias, encontro estudantil e as duas edições da Campus Party Bahia. Os estudantes do Centro Juvenil são incentivados a participar de feiras, olimpíadas, congressos e seminários, a fim de apresentarem seus trabalhos desenvolvidos durante os nossos cursos e na incubadora de projetos. Nesses eventos, muitos deles já receberam reconhecimento, com premiações, a exemplo da Maratona Unicef Samsung, Fenecit, Olimpíada Brasileira de Robótica, Febrace, SBPC, FECIBA e FAPESB. O destaque do Centro Juvenil e a contribuição para a educação no Estado fizeram com que ele fosse incluído no Mapa da Inovação e Criatividade, onde o Ministério da Educação reconheceu 178 instituições educacionais brasileiras entre organizações não governamentais, escolas públicas e particulares, como exemplo de inovação e criatividade na educação básica. Conheça mais sobre o Centro Juvenil nas nossas redes sociais e canal do YouTube. Conheça mais sobre o Centro Juvenil nas nossas redes sociais e canal do Centro Juvenil nas nossas redes sociais.